Minha esposa, Elilde, fica de pé, filha, por favor. Minha... Obrigado. Minha filha, Priscila, posso ficar de pé? Fica de pé junto com ela. Meu gerro, Carlos Alberto. Minha neta, Ana Alice. Fica de pé, Aninha. E também comigo o pessoal da nossa banda, David Becker nos teclados, Leandro na guitarra, Michel no contrabaixo, e Fabrício na bateria. Oh, aleluia! Ah, eu esqueci das esposas, né? Desculpa, podem ficar de pé vocês? A esposa, as namoradas dos tecladistas. Ei, meu Deus! Faltou uma, né? Oh, aleluia! Glorificado o nome do Senhor Jesus. Diz assim comigo. Oh, aleluia! Só vocês agora, assim, todo mundo assim, ó. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Com as duas mãos ainda assim, olha. Diga assim comigo, ó. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor, a Ti, Senhor. Toda honra, agora eu vejo assim, ó. Toda glória, Todo louvor a Ti, Senhor. Só foi um ensaio, valendo agora. Toda honra, Toda honra, Toda glória, Receba, Senhor, Todo louvor, A Ti, Senhor, Toda honra, Toda glória, Todo louvor, A Ti, Senhor. Coloca a mão no seu coração, assim, ó. Eu te agradeço, Senhor, Pelo seu tão grande amor. Eu te agradeço, Senhor, Pela sua bondade e vinda. Eu te agradeço, Senhor, Com todas as forças da alma. E eternamente, Eu te adorarei. Eu não posso esquecer Tantos benefícios Que o Senhor nos fez. Mesmo porque, Sem ao menos, Eu merecer, Ninguém merecia. E é por isso, Senhor, Que eu te adoro Na presença de todos. E eternamente, Eu te adorarei. Levante as tuas mãos e liga pra ele, Meia alto, liga. Toda honra, Toda honra, Toda glória, Todo louvor, Liga pra ele o mais alto que você puder, Liga. Toda honra, Receba, Senhor, A honra, A glória, O louvor, E toda adoração pelos 24 anos, Do aniversário dessa igreja, O mais alto que você puder, Diga, Toda honra, Todo amor, A ti, Senhor, Senhor, Toda honra, Eu quero ouvir a guitarra, Adorando ao Senhor Jesus, Junto com vocês, Oh, Aleluia, Glória, Glória, Jesus, Receba, A glória, O louvor, E toda adoração, Meu Pai, O mais alto que você puder, Diga, Toda honra, Quero ouvir a bateria agora, Toda honra, Toda honra, Toda honra, Toda honra, Toda honra, Toda honra, Solta o teclado, Solta o teclado, Solta o teclado, Toda honra, Toda honra, Toda honra, A ti, Senhor, A ti, Levante as doze mãos e liga, O mais alto, Todos juntos, Toda honra, Receba teu Deus, Receba Jesus, Receba Espírito Santo, De Deus, Toda honra, Aleluia, 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 Todo o reino, todo o volto, toda a adoração, A ti, Senhor Glória, 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 glória Aleluia Você já cumprimentou essa pessoa do seu lado? Já olhou pra ela? Eu tô vendo ali a Kelly, né? Nossa, muito feliz de revê-la Aleluia Glória a Deus Olha dos dois lados, aperta a mão, dá um abraço, né? Está escrito em Provérbios 15 e 16 É melhor Deixa eu lembrar aqui É melhor o pouco com o temor do Senhor Do que os grandes tesouros com inquietação A Bíblia diz que O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Aquele que teme ao Senhor Aquele que entrega a vida ao Senhor A sua casa Ela permanece na rocha O vento vem A tempestade vem Mas ela não se abalará Só o maior Bem-aventurado aquele Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E medita perpétuamente em seu poder E medita de dia E de noite Noite e dia sem fim Sua casa edificada Sobre a rocha Não existe vendaval Pra destruir E a família Que habita Dentro dela Sabe o que é que faz? No Senhor Espera Espera no Senhor Sem desistir Na certeza Que ele Então falha Aleluia Tudo ele Já preparou Seu amor Nunca mudou Espera no Senhor Sem desistir Seu amor Nunca mudou Olha pra pessoa Do teu lado Diga pra ela assim Diga assim Espera no Senhor Sem desistir Na certeza Que ele Não falha Tudo ele Já preparou Seu amor Nunca mudou Presta abençoo aqui agora Presta abençoo aqui agora Presta abençoo aqui agora Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E medita perpetuamente Em seu poder E medita de dia E de noite Dia em noite Sem fim Sua casa Edificada Sobre a rocha Não existe Vendaval Pra destruir E a família Que habita Dentro dela Sabe o que é que faz? O Senhor Espera no Senhor Diga pro seu irmão Diga assim Espera no Senhor Sem desistir Na certeza Na certeza Na certeza Que ele Não falha Tudo ele Já preparou O seu amor Nunca mudou Deu pra aprender? Então diga Espera no Senhor Sem desistir Na certeza Que ele Não falha Na certeza Que ele Não falha Tudo ele Já preparou Fica Firme na rocha Tudo ele Já preparou Espera nele Sem desistir Seu amor Olha pro irmão Do lado do outro De trás E diga assim Seu amor Nunca Mudou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queridos Eu tô muito alegre De estar aqui Olhem quantos anjos Adoram a Deus Lá na glória Eu junto com vocês Adoro aqui agora Eu tive Na Rede Melodia Esses dias E eu contei Que eu vim de Recife Aqui pro Rio de Janeiro Pra festa da Rádio Melodia E foi lindo Acho que foi na Quinta da Boa Vista Era multidão Muita gente E quando terminou Aquele culto Eu tava hospedado Na casa da cantora X de Cavalhais E nós fomos pra lá Jantamos E quando acabou Aquele culto Eu comecei a compor Um louvor Eu peguei o violão E eu comecei a cantar assim Estremeça agora O reino das trevas Ouçam e caiam por terra Os inimigos de Deus E eu cantando o tempo inteiro E achei Ele falou Valdecito já cantou Mais de mil vezes Já tá bom Tu cantou na festa da rádio E quando ela falou aquilo Eu pensei Mil vezes É muito pouco E compunse o louvor Dizendo assim Eu quero cantar Milhões e milhões de vezes Com os meus amigos Com os meus irmãos E eu quero cantar ele Agora com você Quero cantar milhões e milhões de vezes Assim como os anjos cantam lá Na glória Eu dou louvor Eu sou a Deus Aqui na terra E todo o meu coração 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 Oh, aleluia A coração Por quê? Porque o Senhor mudou a mim Quero ouvir vocês bem alto Aleluia Coração Estou feliz A coração Estou feliz Só porque Te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso Por isso é que eu não paro De cantar É por isso que eu adoro Com alegria Assim como os anjos cantam Eu dou louvor Eu dou louvor A Deus Aqui na terra E todo o meu coração De coração pra coração Pra coração Do nosso coração Pro coração de Deus A minha vida Coração 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 Estou feliz Só porque Te encontrei Eu quero ouvir só as mulheres agora Só as mulheres Pra coração Por quê? Por quê? A minha vida Só os homens de Deus Só os homens Coração 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 Estou feliz Só porque Te encontrei Todo mundo junto agora Muita alegria Faz o coração aí Assim agora Coração Oh meu Deus Coração De toda a minha alma O meu Senhor Mudou A minha vida Coração Coração Do meu coração Ao teu coração E ao coração De Deus Estou feliz Só porque Diga pra essa pessoa Do seu lado Estou muito feliz Porque te encontrei Hoje à tarde Diga Estou feliz Porque Te encontrei Oh glória Oh glória Eu estou muito feliz Viu pastor André De estar com vocês Hoje aqui Olha eu sinto A presença do Senhor Poderosa nesse lugar Que coisa linda Que coral maravilhoso E eu quero Eu quero dizer algo Pra vocês Que é muito importante Eu lembro que quando eu Quando eu Vim do Recife Pra cá Deus me deu Esse apartamento Que eu ainda estou lá Já tem vários anos E quando nós chegamos aqui Estava faltando Aquela falta de água Aqui no Rio de Janeiro Na torneira Não tinha água E Deus nos deu Esse apartamento Muito melhor Do que tudo Que eu imaginei Eu estava procurando Uma kitnet Deus me deu Um apartamento Muito maior Até piscina Tinha Pra as crianças Tomar banho Quadra Foi muito melhor Do que eu imaginei E eu queria alugar E Deus me deu De presente Deus é tremendo Nós mudamos pra lá Só que quando chegamos lá Que ligava o chuveiro Não tinha água E a minha esposa Que está aqui Irmã Elilde Fica de pé de novo O pessoal te vê Isso é bacana Ela começou a chorar Irmão Porque não tinha água Aí Deus me deu um hino E eu quero dizer pra você Não sei o que é que falta Pra você Mas no aniversário Da igreja de nova vida Do Columbande 24 anos Você que vai receber O presente Tu crê? Ela chorava Porque não tinha água E eu disse assim Pra ela Deus proverá Foi assim que eu compus Esse louvor Não cai uma gota D'água Se Deus não deixar Deus pode fazer Fluir Água 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 Deus faz Do impossível É o possível Porque Ele é o maior Olha pro teu irmão Sacoda e ele diga assim Deus proverá Não cai uma folha na árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é o maior Há momentos na vida da gente Que é preciso o que? Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor Para ouvir o Senhor Entrar na presença do Altíssimo Em jejum E oração Não existe Não existe problema Que Deus não tenha A solução Diga pro seu irmão Diga Deus proverá Não cai uma gota Se Deus não deixar Deus pode fazer Fluir É Ele é maior Deus faz Do impossível É o possível Porque Ele é o maior Só vocês Deus proverá Não cai uma folha Se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz É Tudo isso Existe porque Diga pra pessoa Do seu lado Diga pra ela Tudo isso Existe porque Essa pessoa do seu lado O nosso Deus é fiel E justo E Ele é o maior Nosso Deus É Maior Aleluia Glória 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 Pode aplaudir assim Pode aplaudir bem alto Meu Deus Obrigado Senhor Obrigado Obrigado por tudo Meu Pai Se chegou alguém aqui De cabeça baixa Triste Chorando Nesse mundo A gente passa Momentos difíceis Né? Deus vai prover Na tua vida Levanta a cabeça Eu lembro que um dia Eu tinha Estava com um problema muito grande Bati muitas portas Nenhuma se abriu Meu pai tinha morrido Muita coisa Tinha acontecido que me fez chorar Eu liguei o rádio E um pastor pregava o evangelho Ele dizia assim Você que está triste agora, chorando Não fica assim não Levanta a cabeça, olha para o alto É de lá que vai descer o teu socorro Levanta a cabeça E as lágrimas desceram E eu compus um louvor que era para mim mesmo Mas quem sabe vai servir para você hoje Levanta essa cabeça, olha para o alto Você vai sair daqui cantando o hino da vitória Amém? Só de você vir aqui Já demonstra a tua fé Então quem chegou aqui Eu a esperança Que pouco a pouco está morrendo Levante a cabeça 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 E olha para o alto Levante a cabeça Levante a cabeça Levante a cabeça Levante a cabeça Coral lindo, maravilhoso Te anima também Deus não sente a Enquanto a guitarra vai fazer um solo Você vai segurar a mão da pessoa do seu lado E vai fazer oração por ele e por ela Você vai dizer, derrota essa cabeça Deus vai mudar tua história Muito obrigado, abençoa o teu povo, Jesus Levanta o que estiver caído agora, Jesus Vou ficar de pé, vou ficar de pé Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo Levanta-te, levanta-te agora mesmo Você que tá caindo Levanta-te agora mesmo em nome de Jesus Eu quero ouvir um grande coral agora Levante a cabeça agora em nome de Jesus Levante a cabeça Aleluia Em nome de Jesus Cristo Você é mais do que vencedor Deus não sente Deus quer ver você sorrindo, cantando Glorificando Com sofrimento Levanta-te agora mesmo em nome de Jesus Levanta-te agora mesmo em nome de Jesus Deus não sente Aleluia Deus quer ver você feliz assim, cantando Glorificando Levanta-te 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 agora mesmo em nome de Jesus Aleluia No aniversário da igreja Mas você tá recebendo o presente agora em nome de Jesus Que a tua casa, que o teu filho, a tua família seja abençoada Levanta-te Porque Deus não tem prazer no teu sofrimento, no nosso sofrimento Deus não sente alegria Com sofrimento De ninguém Ainda de mãos dadas Pode segurar a mão da pessoa do seu lado ainda Mi maior Eu quero cantar com você Essa nossa canção E enquanto Faz o que? Faz o que? E dai glória a Deus Glória a Deus Levante as mãos Levante as mãos E peça Derramba Oh meu Deus Derramba do teu poder Senhor Derramba do teu poder Glória a Deus Levante as mãos Levante as mãos Não se adeus Não se adeus Faz o que? Faz o solo aí Vai glorificando a Deus Oh Jesus Sinta a comunhão Sinta a comunhão Maravilhos Maravilhosas E peça E peça A Deus Derramba As mãos As mãos dadas As mãos dadas Para o alto Meu Deus Meu Pai Senhor Derramba do teu poder Meu Deus De cada vida Aqui presente Libertando Curando Levantando Essas vidas Faça coisas Alcança também Os que não vieram Os que estão em casa Faça coisas maravilhosas Acontecerem Senhor Faça coisas Maravilhosas Acontecerem Olha só Eu estou sentindo algo muito lindo aqui na minha vida Eu estou sentindo que milagres já estão acontecendo na minha vida Você está sentindo na tua vida? Queridos, eu quero dedicar pra você um hino que na minha vida Foi e está sendo uma profecia Todos os dias Olha lá em casa quando alguém está doente Jesus tem curado Eu nem gosto mais de levar pro médico Olha eu Quando eu vim pra cá Deus me abençoou E eu lembro que eu E eu lembro que eu Eu sempre fiz tudo Segura de carro Esse negócio de plano de saúde É muito bom que você tenha os melhores Mas ninguém quer usar E eu precisei usar um dia Meu filho, minha filha Eles adoeceram Mas quem curou Os dois Foi Jesus Então eu quero dizer pra você Está doente Vai no médico Mas Jesus Cristo é o médico dos médicos Eu não vou ficar falando muito Porque por causa da hora Daqui a pouquinho Já vai estar começando outro culto Mas eu quero te dizer uma coisa Jesus não mudou Ele é o mesmo É como eu falei pra vocês Deus tem me usado pra dizer pra tu Tu vai sair daqui com o presente Tu crê Eu lembro um dia Eu estava dentro do meu carro Ia pro culto lá em Recife Tem um hino meu que tocava muito no rádio Eu levanto a cabeça E de repente eu estava de novo Com um problema tão grande E aqui nessa vida é assim né De vez em quando a gente está com Parece que está tudo bem Acontece alguma coisa Mas a gente tem que estar firme E aí Deus me fez lembrar De um trecho da palavra do Senhor Quando Ele diz assim Se vós estiveres em mim Se minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito E eu acreditei Eu tomei posse Eu acreditei E compus o louvor Vai dar tudo certo Naquela mesma semana O milagre aconteceu Deu tudo certo Então Deus me deu autoridade Pra dizer pra você Tu crê Olha pra essa pessoa do teu lado Aperta a mão Dá um abraço E tu vai sair daqui com a vitória Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E oramos a Deus Deus ouve E responde Sabe o que acontece? E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Coloca a mão do ombro Da pessoa do seu lado Por respeito Do lado e do outro Liga assim ó Eu sei que a vida não é Só de momentos Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente Coloca a nossa fé em ação Oh aleluia Você pode crer Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Agora abraça a pessoa Do lado e do outro E diga pra ela Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É isso que Deus ouve É isso que Deus quer fazer É isso que Deus quer fazer Se a gente A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vem o nome de Jesus Vem o nome de Jesus Vem o nome de Jesus Já deu certo Já deu certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente Porque a gente Deus é fiel Deus é fiel E Ele tá honrando a nossa fé Amém Assim ó Todo mundo E o nome de Jesus E o nome de Jesus E o nome de Jesus Já deu tudo certo Certo Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Olha Estou muito alegre aqui Desde já agradeço Ao Bispo Robson Ao Pastor André A esse ministério lindo E eu quero dizer pra você Minha irmã Meu irmão Pra minha família Pros músicos queridos No ministério de louvor da igreja Todos vocês Jesus Cristo comprou a tua vitória E ninguém vai tomar Olha É uma guerra Uma guerra muito grande Mas nós somos mais do que vencedores Olha Deus tem me dado tantas vitórias A minha filha Linda Meu filho Os casaram Estão felizes Né Meu genro Deus tem abençoado A vida deles Financeira Deus tem dado saúde E é assim que Que acontece Quando você está Firmado Com o Senhor Jesus Eu estou muito feliz Eu encontrei já muitas pessoas Aqui hoje Que muitos anos que eu não via Né Eu não sei se vocês viram Nossa vizinha Lourinha Ali A jornalista Ali A Priscila A Karen Né Uma alegria Muito grande Estar aqui com vocês E eu vim aqui Para comemorar o aniversário Da igreja E dizer para você Que a vitória É tua Eu gostei de cantar com vocês Se vocês quiserem Vem para cá Cantar comigo Cadê os músicos da igreja Aqui? O Ministério de Louvor Está todo mundo aqui? Ó A nossa participação Já vai acabar Já esse culto Né E Se quem quiser ficar Não Então fica para o outro Aleluia 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 As vezes eu atravesso A gente ensaia as coisas E eu sempre atravesso Eu atrapalho os músicos Né Eu sempre faço a introdução Que é linda Né Ô Aleluia Olha para a pessoa Do teu lado Aperta a mão Diga A vitória é tua Toma posse Eu Recebi de Deus E não posso me calar Pode ficar aqui Perdido em mim É uma hora Deus mandou dizer Ao mundo Creia em Jesus Cristo Para ter vitória Porque a vitória Quem é? É do povo de Deus A vitória É nossa É do povo de Deus Porque a vitória Quem é? É do povo de Deus Ninguém está livre Nesta vida Nossa, que coral lindo E situações que fazem chorar Muitos Muitos difíceis O povo de Deus A vitória é nossa É do povo de Deus Aleluia Levanta as mãos assim agora Quero ouvir o grito da vitória O povo de Deus Porque a vitória É do povo de Deus O nome de Jesus A vitória é nossa É do povo de Deus Porque a vitória É do povo de Deus A vitória é nossa É do povo de Deus Mais uma vez Ok? A vitória é do povo de Deus Aqui, ó, bem pro alto A vitória é nossa É do povo de Deus No nome de Jesus A vitória é do povo de Deus A vitória é nossa É do povo de Deus A vitória é do povo de Deus Olhe pro teu irmão e diga A vitória é nossa É do povo de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glorificado o teu nome, meu Jesus Obrigado por assistir.